Fala, fala rapaziada, seja bem-vindo ao canal João Jesus Coleiro Trazendo sempre novidade pra vocês aí com manejo mexida Coisa sobre coleiro aí rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês uma parada bem bacana Que é como tá sendo o tratamento do coleiro Godzilla Pra quem não sabe, o coleiro Godzilla é um dos melhores coleiros aí atualmente da Bahia Com várias cantadas acima de 200 aí do nosso parceiro Tadeu E ele tá tratando hoje o Godzilla da mesma forma que ele tratava aquele coleiro V8 Lembra? Rapaziada da Bahia aí, quero ver nos comentários aí se vocês lembram desse coleiro Tal de coleiro V8 que bateu de frente com o Lampião lá na Bahia Numa etapa do estadual lá O Lampião que foi campeão baiano aí Mas o V8 se estivesse disputando a briga ia ser feia O Tadeu sempre tá com as feras aí e ele tava falando comigo Que esse protocolo que ele usa, que ele vai falar no vídeo já já pra vocês É um protocolo que ele já usa há muitos anos Inclusive usou com o coleiro V8 como eu acabei de falar pra vocês Então fica aí com o protocolo Vídeozinho do nosso parceiro Tadeu aí Tamo junto irmão, fica com Deus Bora que vamos Quem gostou do vídeo, deixa o like pra gente trazer pra vocês Como tá sendo a muda do John Jones Como tá sendo a muda do próprio Cometa Como tá sendo a muda do Maluco Como tá sendo a muda de várias coleiras tops aí do cenário nacional aí Valeu? Tamo junto Braço Bom dia, bom dia galera Aqui eu estou mostrando pra vocês aqui é o coleira Godzilla O trato do dia a dia, da muda, pós muda, a qual eu uso dele, né Eu trabalho com o produto de Carlo Braz, né Esse protocolo E ele já tá num termo do ciclo, né Do Trotazuril, hoje é o segundo dia Na segunda fase, já tô terminando, tá Esse passo, a cada seis meses eu faço esse tratamento E durante o período de disputa Eu trabalho na segunda-feira Com a desintoxiação, com a silimarina, né Que é pra limpar todos os nutrientes que ele come Segunda-feira Quinta, sexta e sábado, complexo de vitamina Quando eu vejo que não há necessidade De dar Eu vejo que o passarinho já tá tratado Eu paro Fico intercalando Porém a muda dele eu faço aqui, ó Na gaiola de torneio Enxugou a muda, cem por cento Eu levo ele pra um voador de um metro e meio Deixo noventa dias ele voando Entendeu Esse aqui é o tratamento que eu faço com ele Que eu vou tá colocando pra ele, ó O Trotazuril E a comida que eu sirvo pra ele é essa comida aqui, ó Aqui tem a proteína bruta no Milha Alpista, né E tem a estrusada Orégano Oréganozinho Um areia E um pepino Todo dia eu coloco pepino pra tá hidratando ele Beleza? Esse é o tratamento que eu faço na coleira Godzilla E pra ele entrar na muda Que ele não tava entrando Eu coloquei três dias de um pedacinho de dente de alho Na água Encapei, deixei encapado Quando foi no quinto dia ele começou a mudar Eu não comando sempre, vamos que vamos Mas esse é o tratamento que eu faço com todos os meus coleira